Música Uma lei aprovada pelo governo federal modificou o pagamento das gorjetas para os garções. As novas regras determinam que o valor seja incluído nos benefícios trabalhistas, como FGTS, aposentadoria, férias e décimo terceiro. Na maioria dos bares, restaurantes e hotéis, tem aquelas pessoas que te recebem com um sorriso no rosto. Outros que abrem as garrafas servem o cliente, fora aqueles que ficam nos bastidores da cozinha. Uma equipe de funcionários responsável por um bom serviço, que muitas vezes são gratificados com o pagamento da taxa de 10%, a famosa gorjeta. Só que agora a coisa ficou séria, a categoria vai ser amparada por lei. O projeto de lei da regulamentação da gorjeta foi aprovado em março deste ano pelo governo federal, mas ainda não tem prazo para começar a valer. Tudo depende das negociações entre o sindicato dos empregados e os restaurantes, que segundo a Brasel, já estão em andamento. A gente já vinha adotando vários itens que estão nessa legislação, mas isso para nós, para o segmento, trouxe uma segurança jurídica que vai mudar um pouco o comportamento na relação da arrecadação, distribuição e tributação da taxa de serviço ou gorjeta. Então ela trouxe benefícios para os empresários, mas também trouxe benefícios para a categoria trabalhadora. Na prática, vai funcionar assim. As empresas vão poder recolher de 20% a 33% do total das gorjetas arrecadadas. O restante será dividido entre a categoria e incluído nos benefícios trabalhistas, como FGTS, aposentadoria, férias e décimo terceiro. Esses encargos é que essa retenção de 20% ou 33% vai servir para cobrir. Mas a lei diz assim, até 20% ou até 33%. Por que até? Porque o percentual exato vai ter que ser definido em norma coletiva. Acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. Esta empresária conta que mesmo sem aprovação da lei, ela sempre priorizou o pagamento. Todos os meses, registra o adicional no contra-cheque dos funcionários. A gente coloca no olerite a média dessa gorjeta e isso entra como salário. Reflete em férias e décimo terceiro, reflete para os funcionários. Apesar da mudança, pagar a gorjeta continua sendo opcional para os clientes. Mas este garçom explica que as taxas de serviço não só ajudam, como motivam. Eles gostam do encantamento que a gente faz para eles, eles dão a gorjeta para fora. Fora a comissão, eles sempre perguntam, vocês ganham a comissão, a gente recebe. Mas está aqui para vocês, sempre eles falam isso porque você atende bem a gente, encantou a gente. E é muito motivador para a gente. A nova lei foi aprovada também por clientes. Não é à toa que na hora de comer ou dormir fora de casa, acompanhado da família e amigos, a boa pedida é sempre os lugares de bom atendimento. Mas isso não é uma coisa comum em todos os estabelecimentos. Há diferença, há flutuações. O que a gente quer é que, com essa lei ou mesmo com essa lei, se invista num funcionário, capacite para que ele dê um bom atendimento ao cliente. E nesse momento os fiéis católicos participam das orações e bênçãos ao Santíssimo Sacramento no centro da capital. Hoje a igreja católica celebra o corpo de Cristo. Mais cedo teve missa e procissão. O calor de 32 graus não impediu esta dona de casa de vir à missa. Para nós católicos é muito importante. É o dia mesmo, muitos... Para a gente não é feriado, para a gente é dia santo. É o que também acredita esse grupo de jovens da Pastoral da Juventude da Cidade Nova na Zona Norte. É uma manifestação de fé da gente, a nossa participação, nós como jovens temos que estar participando das comunidades na igreja. E essa, como se fosse uma festa da igreja, nós viemos junto com nossas comunidades participar desse momento importante. Uma multidão acompanhou a celebração da Eucaristia no centro da capital. A missa foi celebrada por Dom Sérgio Castriani. A igreja comemora hoje a festa do corpo de Cristo. O mistério da Eucaristia, o sacramento do corpo e sangue de Jesus Cristo. É uma tradição para seu rivail e momento de refletir também. Então é o momento de nós pensarmos na nossa vivência e como é que se vai conduzir daqui para frente. O tradicional também é o tapete de flores em frente ao altar. E o momento mais importante da celebração é a Eucaristia. Todos comungam, recebem o corpo de Cristo. Depois os fiéis saíram em procissão pelas ruas do centro. O Maitá agora assiste ao SBT Amazonas pelo Canal 9. A cidade banhada pelo rio Madeira e situada na BR-319 tem mais de 50 mil habitantes que estavam ansiosos pela chegada da nova programação. Saindo de Manaus, são 696 quilômetros até a gente chegar à cidade conhecida pelo aconchego. Quem visita já sente vontade de morar por aqui. A parte antiga do município lembra prédios históricos de grandes cidades. O Maitá no Amazonas fica na BR-319, que é de extrema importância para a vida de quem mora aqui. E eles, os moradores, estavam ansiosos pela chegada da TV em Tempo. Logo ali fica o porto hidroviário da cidade, onde chegam a maioria das mercadorias no município. Aqui, a orla da cidade, bem em frente ao rio Madeira, um dos nossos maiores atrativos turísticos. Protegida pela igreja Nossa Senhora Imaculada Conceição. E é aqui, em Um Maitá, que é transmitido pelo Canal 9, a TV em Tempo, para mais de 50 mil telespectadores. É toda a importância, eu digo eu, do mundo. É agora esse sinal, esse canal aberto, onde as pessoas vão ter a oportunidade de assistir a SBT livre da parabólica. Aquela parabólica que ficava ali em cima da casa, ali muitas vezes, até tirando a visão da casa, tudo. Agora não vai mais haver isso aí. São 11 bairros, 11 unidades de saúde, um comércio diversificado, uma rodoviária que dá destino para vários lugares do país. Nós estamos aqui para compartilhar, viu? A cidade de Um Maitá é uma cidade aberta também para o povo que vem de fora. Principalmente assim, agora a SBT trazendo para cá, já na frente das outras emissoras, né? Que as outras nós pegamos só através de parabólica, de Sky, enfim. E agora a SBT vai ser um canal aberto, liberado para o Amazonas e o Um Maitá não poderia ficar de fora. A TV em Tempo era aguardada. Neste churrasquinho, todos ficaram atentos ao Canal 9. Esta organizadora de eventos tinha que ir para a casa da mãe dela para assistir ao programa Fábrica de Casamentos. É uma surpresa, né? Vocês estarem aqui, mas a gente ficou surpreso e alegre ao mesmo tempo. Porque agora, não só aqueles que têm TV parabólica, né? Ou outros meios, mas a TV comum vai estar todo mundo assistindo. E apesar de que a desprogramação da SBT, né? É boa. Já nesta outra casa, esta pedagoga achou importante a chegada do SBT Amazonas. Principalmente por causa dos telejornais, da programação infantil para a filha e as notícias esportivas para o marido. Vai ser muito bom, acho que não só para mim, mas para todos os telespectadores, né? Que vão estar também assistindo. Foi um trabalho de quase 12 horas para deixar o Sinal da TV em Tempo pronto para todos os moradores de Maitá. Seja bem-vinda ao Maitá. Amanhã nós vamos mostrar como a população de Apuí recebe a chegada do Sinal da TV em Tempo no município. Olha, o nosso sinal já está em mais de 30 cidades do interior. Que bacana, né? Não perde não amanhã. O Jornal em Tempo deste feriado de Corpus Christi termina aqui, mas você pode acompanhar também pelo Facebook do Amazonas em Tempo, pelo portal em Tempo ou no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã ao vivo. A partir das 6h15, eu espero você. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto